E você? Qual é o seu nome? Preciso dizer o meu nome para você? Não, não preciso. Eu só vou ouvir. Mas tudo o que eu dizer vai ficar só entre nós duas, né? Se quiser, assim. Jura? Juro. Olha só, não é que eu não esteja bem, eu estou ótima. Ah, que bom. Onde é que você está? Num telefone público, perto da escola. Eu estou ligando porque... Sabe, tem um cara que é lá do colégio. Eu gosto muito dele e ele diz que gosta muito de mim. Ele diz? Me desculpe, não precisa responder. Eu não devia ter dito nada. Continue, eu estou ouvindo. Você está aí? Ainda continua na linha? Alô? Alô? Eu estou aqui. Eu só... A minha pergunta é... Quando você está indo até o fim com alguém e manda esse alguém parar e ele não para, isso quer dizer que a culpa é minha? Não? Não? Eu acho que não. Olha... O que eu estou querendo saber mesmo é... Como é que se sabe quando se foi estuprada? Como é que se sabe quando se foi estuprada? Aconteça o que acontecer, não fique sangrada comigo. Se eu ouvisse a mãe da dona gritando no telefone, ia entender o meu atraso. Está tudo bem? Eu vou levar uma bronca danada. Por quê? Você não fez nada errado. É que eu entrei na sala depois da hora. Eu atendi o telefone apesar de saber que eu não deveria atender. Você achou que era eu ligando. Mas quando eu descobri que não era, eu podia ter desligado. Mas não desligou. Ela precisava falar com alguém. Pois é. Alguém qualificado. Parecia tão fácil olhar a André e as outras atendendo. Mas o meu problema é que eu fiquei totalmente absorvida no primeiro minuto. Porque achei que conhecia a voz dessa garota. Eu não acredito. Quem? Eu não sei. Eu achei que conhecia, mas agora eu não sei quem pode ser. Será que foi Trot? Ninguém liga para esse tipo de serviço se não tiver problemas.